Bom, meninas e meninos, vamos começar pela cabeça da nossa vaquinha. Eu tô utilizando uma bola de isopor de 60 milímetros, que eu já lixei e passei cola. Lembrando que a cola branca que eu utilizo é a policol extra. Vou pegar a minha massa na cor branco, eu tô utilizando o super branco da nossa amada policol. Vou usar pra cabeça uma bola de massa com 120 gramas, bola de isopor de 60 milímetros, como eu havia falado. Bola de isopor sobre a bola de massa, movimento circular. Vamos fazer aquela cabecinha fofinha normal, que já estamos acostumadas a fazer, ó. Fecho primeiramente a primeira vez, trazendo toda essa massa até o centro da bola. O máximo de massa de lá de baixo do centro da bola eu trago para cima, até um pouco acima do limite, fecho pela segunda vez. Fecho aqui, coloco entre a palma das minhas mãos e vou subir um pouquinho mais essa massa. Tá acima do limite da bola, fecho pela terceira vez. Bola de isopor que tava embaixo, vou colocar para cima e vou trazer toda a imperfeição pra ponta do ovinho. Vocês sabem que eu não gosto de tirar excessos, então eu vou arredondar na minha bancada. Ó, se tiver alguma rachadura, alguma imperfeição, eu faço isso novamente, ó. Até que ela fique sem nenhuma rachadura ali na parte de baixo. E ela vai ficar nesse ovinho mais curtinho mesmo. Não quero muitos excessos. Lembrando que eu não vou fazer nenhuma textura na cabeça da minha vaquinha, só as manchinhas depois. Então, eu preciso dessa massa toda lisa, palma da mão aberta. Vou dando um movimento de tchau aqui, ó. Vai ficar nesse formato de ovo. Tá vendo? Ela fica bem redonda aqui na parte de baixo, não é o que eu quero. Então, eu coloco na minha bancada, aperto e trago pra frente, ó. Venho com o meu rolo branco maciço e vou marcar a região dos olhos, ó. Venho suavizar a região da testa. Lembrando mais uma vez, se vocês tiverem dificuldade de marcar com o rolo branco maciço da Bluestar, vocês podem marcar com o próprio polegar de vocês, certo? Aí, essa marcação forte aqui da testa eu só tô suavizando. Ó, ele já fica com um formatinho bem legal aqui na parte de baixo. Vocês viram que hoje eu fiz ao contrário, né? O primeiro eu apertei e depois eu marquei. Mas podem fazer como eu sempre faço, tá? Primeiro eu marco e depois eu faço esse movimento aqui na minha bancada, tá? Dá pra fazer das duas formas, ó. Só vou remarcar aqui. E sempre lembrando de suavizar aqui a região da testa, deixando tudo bem lisinho, ó. Ó, aqui fica uma linha um pouquinho mais forte, eu não sei se no vídeo vai dar pra vocês verem. Então, aqui como eu vou colocar o fuço da minha vaquinha, eu vou dar uma leve afinada aqui, ó. Se vocês tiverem a digitar muito forte, usa o gordinho da mão, ok? Aí eu venho aqui com o meu polegar, vou marcar a região dos olhos, onde eu vou colocar o olhinho, marco de cá e marco de lá. Lembrando novamente que vocês podem marcar os dois juntos dessa forma aqui, ó. Como vocês acharem melhor, certo? Vou ajeitando aqui. Aí aqui, ó, entre os olhos eu venho com o meu polegar, que é o meu dedo mais largo que eu tenho nas minhas mãos. E vou dar uma leve apertada aqui, ó. Por que que eu dou essa inclinada, essa apertadinha aqui, sendo que o fuço vai pegar mais nas bochechas? Porque eu quero a minha vaquinha um pouco bochechuda. Então, se eu deixo ela totalmente aqui do formato que tava, ela vai ficar, não fica tão bochechuda como eu, Cleo, quero. Por isso que mesmo eu vou colocando o fuço um pouquinho sobre as bochechas, Eu sempre dou com o meu dedo mais largo que é o polegar, essa apertadinha, essa entrada aqui no meio, ó. Pra formar, naturalmente, já forma umas bochechinhas aqui pra minha vaquinha. Mas isso é opcional, tá, meninas e meninos? Como eu sempre falo pra vocês, se vocês não quiserem ela bochechuda, não tem necessidade de dar essa entradinha aqui. Certo? Depois a gente coloca o olhinho ali. Vou colocar o focinho dela. Pro fuço, eu vou pegar minha massa na cor rosa. Eu peguei aqui um rosa bem clarinho. Como é que eu cheguei nesse tom? Eu peguei o super branco da Policol e um pouquinho do... Perdão, esse aqui é o rosa suspirinho, tá? Ele tá na embalagem do super branco. Deixa eu pegar o outro aqui, embalagem. Aqui, ó. É o mesmo tom, tá? O suspirinho da Policol com o super branco. Essa mania de colocar um pacote dentro do outro é o mesmo tom, tá? De rosinha. Se vocês quiserem usar ele puro, pode também, mas eu queria um rosinha mais clarinho. Então, para o fuço, eu vou utilizar 10 gramas de massa. Então, o que eu fiz? Eu peguei 7 gramas do super branco da Policol e coloquei 4 gramas do suspirinho. Aí vai dar 11 gramas, certo? Porque eu preciso de 10 gramas pro fuço inteiro e 0,4 depois pra narinas, que vocês vão ver. Então, aí, eu fiz 11 gramas dessa mesclada e fica um rosa bem clarinho. Mas, como eu falei pra vocês, vocês podem usar o rosa suspirinho mesmo, se vocês preferirem. Então, pra essa parte do fuço, 10 gramas, bolinha bem redondinha, sem nenhuma rachadura. Eu vou vir com a lateral do meio dedo do mindinho ou do meio dedo indicador. Bem no meio desta bolinha, eu vou fazer um vai e vem, ó. Pra frente e pra trás. Colocando uma leve pressão. O que que vai acontecer aqui, ó? Vai ficar nesse formatinho de feijão. Ele vai ficar de comprimento com 3 centímetros e meio. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui na minha bancada, ó. Abrindo um pouquinho mais essas laterais aqui, ó. Vendo esses dois lados? E aqui, pra não ficar muito grosso, eu sempre dou uma leve achatadinha a mais. Porque eu quero que fique um pouco mais fino do que a parte de cima. Ó, afina um pouquinho mais na parte de baixo. Ela vai ficar neste formato aqui. Aí, eu vou pegar um pouquinho de cola branca ou água. Aqui, eu vou utilizar água mesmo, porque a minha massa tá toda fresquinha. Se de vocês tiverem um pouquinho mais ressecada por conta do calor, vocês podem utilizar um pouquinho de cola branca da Policol. Essa curvatura aqui, eu vou colocar bem entre os olhos, ó. E vou encaixar aqui. Tá vendo que ela pega um pouquinho nas bochechas? É disso que eu tava falando pra vocês, ó. Aqui, eu vou colocar um pouquinho para cima. E aqui, eu vou acomodando aqui, ó, nessa parte de baixo do focinho da minha vaquinha. Como a minha vaquinha, ela tá com a cabecinha fresca, que eu acabei de modelar, eu vou tomar um pouquinho mais de cuidado. Se vocês preferirem, pra quem tá começando agora pra ter uma segurança maior, quiser fazer a parte branca da cabeça, deixar ressecar, eu só aconselho antes vocês colocarem o olhinho adesivo, caso vocês forem usar o adesivo. Se for aquele que coloca na água, não tem necessidade, tá? Lembra de nós fizermos aquela marcação aqui no meio? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Como eu dei o domindinho, eu vou dar mais uma leve entradinha aqui, mas de leve, suavizando, ó. Pra ficar nesse formato aqui de vaquinha bem gordinha mesmo. E aqui, eu só vou acomodando, ó. Tô fazendo bem devagar, pra não ter dúvida, tá? Então, ela vai ficar assim. Aí, eu vou pegar uma esteca, vou usar a gravata, pode ser de faquinha. Eu vou vir aqui, ó, mais ou menos até o meio, e vou fazer a marcação aqui pra cima, ó. Na vertical. Pego um microboleador, ou um... Vamos pegar um microboleador, que eu acho que é melhor. Ó. Aqui, naquele final daquela marcação, eu aperto e trago essa massinha pra baixo, ó. Que eu quero abrir uma boquinha aqui pra minha vaquinha, ó. Assim. Dou uma leve apertadinha nas laterais. Eu marquei primeiro na vertical, e agora eu vou fazer algumas marcações na vertical, na horizontal. De tamanhos diferentes mesmo, ó. Como se fosse a costurinha... Da minha vaquinha, ó. Assim. Ok? Lembrando que essas marcações são opcionais. Marquei aqui, eu acho que fica tão fofo. Depois, você vem com um pozinho de outra cor, ou um tom mais forte. Fica bem fofinho, tá? Aqui, eu não podia puxar a narina direto. Porém, eu acho que fica mais bonitinho fazendo com massa à parte, que é o que eu vou fazer. Mas, antes disso, eu já vou aproveitar pra colocar o olhinho adesivo. Tô usando o olhinho adesivo. Aí, vocês vão usar da preferência de vocês. O meu é resinado. Mas, pode ser o não resinado também. Lá onde eu fiz a marcação, onde eu vou com os meus dedos polegares, eu vou encaixar o meu olho adesivo. Procurando voltar a cabeça sempre pra mim, pra perceber se os olhos estão na mesma direção. E também na mesma altura. Lembrando sempre, ó, de aprofundar na massa. Pra que ele não saia de jeito nenhum. Naturalmente, já fica um espaço ali, que vai ser aonde eu vou colocar os cílios postiços. A colocação dos cílios postiços, eu não vou mostrar aqui pra vocês. Porque vocês já viram algumas vezes eu colocando, ensinando como é que coloca. Pronto, meninas e meninas. Coloquei os cílios aqui. Olha que perfeição que fica. Eu sou apaixonada por esses cílios enormes. Agora, nós vamos colocar a parte das narinas, que eu falei pra vocês. Se vocês quiserem fazer direto, só vocês fizeram o mesmo processo que eu fiz aqui na boquinha. Vocês vão fazer aqui inclinada pras laterais na parte de cima. Eu aqui gosto de fazer esse modelinho com as narinas à parte. Então, eu vou pegar, eu a princípio iria usar 0.4 gramas pra cada narina. Lembram-se o que eu falei pra vocês anteriormente? Porém, eu achei que ficou muito grande. Então, eu diminui. E aqui tá tão pequenininho que não tem nem como pesar. Tá? Mas por volta de 0.2 é bem pouquinho massa. O importante é ser duas bolinhas exatamente do mesmo tamanho, pra não ficar uma narina maior do que a outra. Da bolinha, vocês vão sovar, fazer a bolinha. Da bolinha, a gente vai fazer um leve ovinho, ó. Com mais ou menos meio centímetro. Vou pegar um pouquinho de cola ou água. Vou passar aqui na lateral, ó, onde eu vou encaixar a narina. Essa ponta de ovinho, a ponta mais fina, eu coloco para baixo. E a gorginha vai ficar livre da massa. Tá vendo? Eu não aperto toda ela ali, não. E faça a mesma coisa pra cá, ó. Sempre lembrando de deixar a vaquinha, ó, voltada pra vocês. Pra vocês verem se a narina estão na mesma altura, na mesma direção. E virada, inclinada pra lateral. Fiz isso aqui, ó. Eu posso vir com o mico boleador, ou com o pincel modelador, ou com uma esteca de agulha. Entre a massa da narina e do fuço, eu aperto aqui, ó. A mesma coisa do outro lado. Aperto dessa forma aqui, ó. Pra formar a narina da minha vaquinha. E olha que amorzinho que ela fica. Certo? E vou deixar ela ressecando. Aí aqui eu vou pegar um palito, ou um arame, que vocês estiverem acostumados a usar aí. Já faço um furinho na parte de baixo. Lembrando sempre que eu gosto de deixar as minhas cabecinhas ressecando de cabeça para baixo. Desta forma. Pra não perder, ó, esse formato bochichudo que eu dei aqui pra minha vaquinha. Vamos deixar secar e vamos pra parte do corpo. Pra nós fazermos o corpo, eu vou utilizar a massa na cor super branco da Policol. Eu geralmente uso 20 gramas, mas hoje eu quero um pouquinho mais gordinha a minha vaquinha. Então, eu vou utilizar 25 gramas de massa. Da bolinha bem redondinha, sem nenhuma rachadura, depois que eu sovei. Eu vou colocar na palma das minhas mãos. Eu vou deixar um pedaço de massa para o lado de fora, ó. Entre os gordinhos da mão. E vou girar aqui, ó. Desta forma. Tá? Eu quero levemente uma pera, ó. Aparentemente, ela tá mais pequenininha, né? Aqui eu vou dar uma leve arredondada, ó. Na parte mais fina. Tá? Ela não chega a ser uma coxinha, ó. Ela vai ficar com 5,5 cm. Vou fazer aquele mesmo processo. Eu vou achatar aqui, ó. A parte de baixo. Que vai ser o encaixe lá. No nosso sabonete, ó. Posiciono o dedo indicador embaixo com o meu polegar. Eu vou dando umas beliscadinhas nas laterais. Aqui eu dou uma leve apertada. E aqui, ó. Eu vou vir com o dedo indicador e o polegar. E vou arredondando aqui um leve pescoço. Pra minha vequinha, ó. Lembrando que a cabeça é grande. Então, eu não posso deixar esse pescoço muito grosso. Tô usando o cabo do pincel mesmo pra dar, ó. Uma achatadinha aqui na base. Posso até marcar aqui, ó. Em volta. Deixei mais ou menos no máximo um centímetro. Um centímetro ainda é muito. Aqui tem meio centímetro, com certeza. Medi pra vocês. Ó, um centímetro, ó. Um centímetro, tá? É mais que o suficiente. Ó. Ela vai ficar assim. Lembra-se antes de colocar lá na minha base. Eu vou pegar um palito sem molhar, sem passar nada nele. Vou vir aqui com ele reto. A minha massa, ela tá bem molinha. Então, eu vou tomar cuidado pra não amassar o formato que eu já dei. Vou vir com o movimento circular, ó. Ele já vai sair bem lá no centro, ó. Pra facilitar a minha vida na hora de encaixar na minha base. Certo? Com ele ainda úmido, eu vou pegar a minha base. Lembrando que a minha base é exatamente como eu já mostrei pra vocês. Desde o primeiro sachê, há quatro, cinco anos atrás. Peguei o fichicão, coloquei meu sabonete. Aqui eu coloquei um palito de churrasco. Esse aqui é o de bambu. Vocês podem colocar arame, se vocês preferirem. Aqui na parte da frente, ó. Eu coloquei um palito de dente. Esse aqui eu não encaixei direito. Depois eu tenho que encaixar o outro. Ó. Só encaixei aqui. Tá? Vem aqui com um alicatinho, ó. Corto. Coloquei um pedaço de cada lado, deixando um pedacinho pro lado de fora, tá? Lembrando, vou usar biscuit no tecido, sempre cola de silicone. Como eu falei pra vocês no vídeo anterior, se vocês preferirem trabalhar com cola quente, eu aconselho vocês a deixarem ressecar um pouquinho o corpo. Porque a cola quente no biscuit, eu particularmente, pra esse processo, eu não gosto muito do efeito. Mas também vai ficar escondido, não vai aparecer. Mas eu sempre gosto de trabalhar muito com a cola de silicone, tá? Pelo menos nesse processo aqui de sachês. Pra não ficar... Porque a cola quente, ela fica com aquela... Aquele aspecto mais durinho, né? Ele fica mais relevo. Eu particularmente não gosto. Mas na falta de um, pode-se usar o outro. Vou colocar aqui. Eu sempre procuro trazer as opções pra vocês, porque de repente a gente não tem o material naquela hora. Mas tem outro que dá pra substituir. Ó, aqui eu só vou ajeitando, colando bem na base. Como eu já havia mostrado pra vocês anteriormente, certo? O corpinho também tá pronto. Vou deixar ele ressecar, pra depois nós fazemos as manchinhas do corpo. E que vai ser igual. Tanto no corpo, quanto na parte da cabeça. Fizemos isso, vamos fazer as patinhas, que serão os pezinhos da nossa vaquinha. Então, nós fazemos os pezinhos. Pra cada pezinho, eu vou utilizar 20 gramas de massa na cor preto, da Policol. Da bolinha bem redondinha, sem nenhuma rachadura. Eu vou usar a lateral do meu dedo mindinho, ou do dedo indicador. Um pouquinho abaixo, do meio desta bola, eu vou fazer um vai e vem. Colocando uma leve pressão. Vai ficar mais gordinho de um lado, e um pouco mais fino do outro lado, e essa curvatura aqui no meio. Ele vai ficar de comprimento com 4 centímetros. Essa ponta, centímetros, essa ponta menor, eu vou achatar aqui, ó, com o gordinho da mão. E vou arredondar bem. Naturalmente, ó, a parte de baixo, ela já vai achatando também, que eu preciso dessa base reta, pra colocar lá no sachê. É bem parecido esse casco com os outros, os outros que nós fizemos, os últimos, né? Tanto da ovelhinha, quanto da girafinha, ó. Vou dando uma leve apertadinha aqui, deixando tudo bem redondinho, bem gordinho. Ó, ele vai ficar nesse formato. Na ponta mais gordinha, venho e marco bem no meio a parte do casco. Eu não sei se tá dando pra ver, porque é preto, né? Aqui nas laterais da ponta mais fina, ó, eu sempre gosto de fazer essas marcações nas laterais. Lembrando que as marcações são opcionais. Vocês vão fazer, ó, a patinha direita e a patinha esquerda, da mesma forma, com a mesma quantidade de massa. Lembrando que eu nunca coloco ele molhado, eu sempre deixo secar, mas antes disso, ó, coloco na minha bancada, venho aqui com o pezinho e já faço o furinho lá, ó, onde eu vou encaixar no palitinho. Então, essa parte do pezinho também já tá prontinha. Vamos deixar secando lá com o corpo. Vamos fazer já a parte do chifrinho também, que o chifrinho eu preciso que ele esteja bem ressecadinho na hora da gente colocar. Eu já fiz um ali, vou mostrar outro pra vocês como é que eu faço. Pra cada chifre, vocês vão utilizar apenas um grama de massa na cor preta e vamos fazer essa mini coxinha aqui. Então, eu coloco na minha bancada, bolinha bem redondinha, sem nenhuma rachadura, eu posso colocar na palma da mão. Vou fazer uma coxinha alongada. O que que é importante aqui, meninas e meninos? Não deixem a ponta dessa coxinha muito fina, pra não machucar a mão de quem for pegar depois na peça. Procurem deixar ela dessa forma aqui, ó, mais arredondada, porque aí não machuca. Se você deixar muito fino, na hora que seca, fica realmente um perigo, principalmente pra criança. Então, procurem deixar arredondado pra não ter problema de machucar depois de ciclo. Ela vai ficar aqui com dois centímetros de comprimento. A ponta mais gordinha eu vou achatar na minha bancada. A parte do chifre é só isso aqui, meninas e meninos, ó, sempre comparando uma peça com a outra, quando forem iguais, pra não ter diferença na hora de colocar lá. Então, as minhas, os chifrinhos da minha vaca estão assim, tá? Lembrando que a minha vaquinha vai ter chifrinho, se você não quiser colocar chifrinho na vaquinha de vocês, também fica a critério de cada um. Então, nós já fizemos a cabeça, fizemos os pés, o corpo, os chifres, vamos deixar tudo secar, pra depois nós fazermos as orelhas, os braços e finalizarmos o nosso sachê vaquinha. Meninas e meninos, a parte de baixo já tá toda ressecadinha, vamos montar o nosso sachê? Então, eu vou pegar a sainha aqui, que eu fiz exatamente igual, como eu fiz os outros sachês, inclusive do último vídeo, que foi da girafinha. Eu peguei 90 centímetros de tecido, usei 5 centímetros e meio de largura, aqui eu tô fazendo a junção de dois tecidos. Eu tô utilizando o tricoline, o meu é de poá, com um tule de brilho na cor amarelo, tanto a parte do tricoline quanto o meu tule. Coloquei um sobre o outro aqui, franzi um dos lados. Aqui eu não passei passar uma narinha na ponta agora, porque esse aqui já tem brilho, certo? Os pezinhos aqui estão bem ressecadinhos, eu vou colar aqui na minha base, vou fazer no mesmo processo que eu fiz nos outros. Eu vou passar um pouquinho de cola de silicone aqui na parte da base, depois eu venho com um pouquinho de cola instantânea de alta viscosidade da Policol. Vou passar, ó, aqui perto do buraquinho e vou colar ele aqui, ó, na base do meu sachê. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, venho aqui, pressiono um pouquinho e ele, ó, tá coladinho, certo? Agora eu vou colar o vestido, vou pegar esse aqui, não tem marcação como o da... o da girafinha, né? Então, aqui eu vou deixar mais ou menos um centímetro, ó, para cima, antes de chegar no pescoço, porque aí depois eu vou encaixar o bracinho. Vou passar cola de silicone ali e um pouquinho na parte de baixo, vou deixar de costas para mim, porque vai facilitar a minha vida na hora de eu encaixar aqui, ó, o vestido. Então, eu venho aqui, vou deixar as linhas para o lado de trás e aqui eu vou dar um de três, de dois a três nós, para ajustar o tecido aqui, ó, no corpo da minha vaquinha. Aqui eu vou ajeitando aqui para baixo, ó, se você quiser ele bem mais franzido, é só vocês colocarem aí uma tira um pouquinho mais de um metro. Aqui, noventa centímetros para esse tamanho de corpo, eu acho que fica bem bacana, ele fica bem rodado, fica bem legal. Vou dar mais dois nozinhos aqui, só para ficar bem firme, para não soltar. Vou tirar o excesso de linha, essa ponta aqui, ó, eu vou só dar o acabamento como eu sempre faço, vou dobrar um pouquinho da ponta para dentro. Com um pouquinho de cola de silicone eu passo aqui, para colar nessa parte aqui de baixo, para fechar aqui, para não ficar aberto. Porque aí eu não sei onde que começa nem onde termina, ele fica todo por igual, ó. E olha que graça que ele fica. Gosto muito de trabalhar com a junção desses dois tecidos. Um tecido estampado ou liso embaixo e esse de brilho em cima, que fica simplesmente lindo demais. A parte de baixo, ela tá prontinha, tá? Antes de nós irmos na parte dos bracinhos, vamos já voltar para a parte da cabecinha, para nós finalizarmos a cabecinha, enquanto vai dando uma ressecada nessa cola aqui. Voltando aqui para a parte da cabecinha, eu deixei ela ressecar, tá bem ressecadinha. Eu só passei um blushzinho, ó, aqui na parte da bochichinha. Passei aqui um pouquinho entre os olhos também, fiz aqui a sobrancelha somente. E aqui onde eu fiz aquela costurinha com a stack, eu passei o mesmo blushzinho que eu passei na bochecha, eu passei aqui também, certo? Aí nós vamos fazer as orelhas agora. Para fazer as orelhas, eu vou utilizar dois tons de massa. A massa na cor super branco da Policol para a orelha externa e um rosinha bem clarinho, que eu clareei aquele suspirinho da Policol com super branco. Deixei um tonzinho de rosa bem clarinho, bem mais claro do que o fuço, tá? Para fazer a parte da orelha interna. Então, para a orelha externa, que é a massa branca, eu vou utilizar 15 gramas de massa. E para a interna, eu vou utilizar uma bolinha de 4 gramas. Com essas medidas aqui, eu vou fazer já as duas orelhinhas de uma vez só, ok? Vamos começar pela parte branca. 15 gramas, bolinha bem redondinha, sem nenhuma rachadura. Vou fazer ponta da coxinha de um lado. Vou virar e vou fazer ponta da coxinha do outro. Porém, meninas e meninos, eu vou deixar essa coxinha... Não vou deixar a ponta muito fina, porque eu quero dar um formatinho arredondado para ela. Então, eu vou deixar as pontas, ó, arredondadas, mais grossinhas. Vai ficar nesse formato aqui. De comprimento, ela vai ficar com 7,5 cm. Venho com o gordinho da mão e achato ela aqui, ó, na minha bancada, desta forma aqui. Procurei achatar mais o centro, aqui nas pontas eu deixei um pouquinho mais grossinho. Vou fazer o mesmo processo com aquela bola rosinha de 4 gramas. Vou vir aqui, agora eu vou deixar a ponta um pouquinho mais fina, ó. De um lado e do outro. Procurando deixar os dois lados no mesmo tamanho. Vai ficar de ponta a ponta 6,5 cm. Esse aqui eu vou achatar ela todinha. Porque essa aqui eu vou encaixar sobre a massa branca. Vou pegar um pouquinho de cola ou água. Vou usar cola aqui, a água aqui no meu caso, porque minha massa, ela tá bem fresquinha. Vou vir com a massa rosa sobre a massa branca e vou encaixá-la aqui, ó. Encaixo. Vou ajeitando aqui, abaixo as bordas. Ok? Ela vai ficar assim, ó. Vou pegar uma tesoura ou uma esteca, vou cortá-la bem ao meio. Então, aqui eu já tenho as duas orelhinhas. Nesta ponta aqui, ó, mais fina, entre os dedos indicadores, eu vou fazer esse movimento aqui, ó, de um lado pro outro. O que que vai acontecer aqui? Ela vai dar uma leve afinada e ficar gordinho na ponta. Vou fazer o mesmo processo na outra, ó. Venho aqui, coloco entre os dedos indicadores, faço esse movimento, ó. Pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Vai dando uma leve afinadinha aqui. Ela vai ficar assim. Vou pegar o cabo de um pincel qualquer, da ponta mais gordinha pra ponta mais fina. Eu coloco aqui no meio, direita e esquerda. Mesma coisa no outro. Aperto, direita e esquerda. Essa parte que tá reta, eu só vou fazer isso aqui, ó. Eu vou juntar, pinçando ela desta forma. Vou fazer o mesmo processo na outra, vou pinçar e a orelha da minha vaquinha, ela vai ficar assim. Lembrando que eu quis a minha, a pontinha da minha orelhinha da minha vaquinha dessa forma. Se você não quiser, é só não afinar aqui entre os dedos indicadores, como eu mostrei pra vocês, ok? Vocês tão ouvindo a Gabi, ela tá aqui comigo. Aí, aqui, ó, é opcional, eu vou fazer algumas marcações, tanto na parte de cima, quanto na parte de baixo. Como eu sempre falo pra vocês, as marcações são opcionais, ok? Ó, marquei aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colar lá na cabeça da minha vaquinha. Então, eu vou pegar um pouquinho de cola branca, vou passar com o meu dedinho mesmo, ó, pra facilitar. Vou passar aqui na lateral de um lado e da lateral do outro. Lembrando em fazer em direção oposta, pra nós colocarmos lá o lado direito e o lado esquerdo da orelhinha, certo? Como é que eu vou saber aonde colocar aqui, Cléo? Sou iniciante. Lembra daquele buraquinho que eu fiz bem no alto da cabeça? Vou colocar um pouquinho aqui, ó, pra trás, nessa direção, em direção à bochecha. E vou colocar aqui, ó. Vou fazer a mesma coisa. Colei a primeira, então, tem que vir na mesma direção, na mesma altura, e na altura da outra bochecha. E coloco ela aqui. Como aqui é massa branca com massa branca, eu vou pegar o pincel modelador, molho um pouquinho lá na água e vou fazer essa junção de massa aqui, ó, a massa branca da orelha com a massa branca da cabeça. Aqui onde tem a massa rosa, eu não vou desfazer, porque eu não quero jogar essa massa rosa aqui arrastando pra massa branca. Então, eu vou fazer somente aqui na parte de trás, ó, e aqui na frente, aonde não tem a massa rosinha. Porque aqui vai dar um acabamento melhor, não vai ficar nenhum degrauzinho ali. Então, eu sempre gosto de dar esse acabamento final aqui, certo? Ó. Depois, vamos vir com a pintura e fica bem legal, ok? Fiz desse lado aqui e vou fazer o mesmo processo do outro. Pronto, ó, fiz aqui, ó, alisei aqui dos dois lados. Tá pronto. Agora, nós vamos fazer a parte do cabelinho. Pra fazer, deixa eu só colocar ela aqui do lado, porque eu tô com a Gabriela no colo. Eu vou acabar derrubando. Pra fazer o cabelinho, eu vou pegar mais uma quantidade de massa na cor super branco. Aí, vocês vão fazer o cabelinho como vocês acharem melhor, tá? Aqui eu vou pegando, ó, uma quantidade no olho mesmo. Vou fazer aqui, ó, três bolinhas de massa de tamanhos diferentes. Ó. Vou fazer essa aqui, ela maior. Ó. Então, três bolinhas de massa de tamanhos diferentes. E dessa bolinha, eu vou fazer coxinhas alongadas, também de tamanhos diferentes. Ó. E faço mais uma aqui, ó. Aí, aqui, eu vou dar uma leve afinada na ponta mais grossinha. E vou fazer isso aqui, ó. Começo pela maior. Venho pela menor. Quer dizer, a mediana, né? E venho com a menor. Ó. Aí, aqui, eu vou colocar uma acima da outra, assim, ó. Colocando, jogando ela pro lado. Aqui, eu pinço na parte de cima. Vou pegar a cola branca, vou passar aqui na parte de trás. Não passei nas pontinhas. Vou pegar lá a minha vaquinha. E vou colocar, ó. Aproveitar pra tampar aquele buraquinho ali. Vou colocar o cabelinho da minha vaquinha. Bem aqui no meio, ó. Eu fiz essa forma. Vocês podem fazer da forma aí que vocês tiverem acostumadas pra quem já faz. Aí, aqui, ó. Eu sempre gosto de jogar esta massa do cabelo pra massa da cabeça. Então, eu sempre vou fazer essa junção aqui também, pra não ficar nenhum degrau ali. Pra depois eu vir com as manchinhas. Ó. Só pra desfazer aqui. E ela vai ficar assim. Aí, nós vamos colar o chifrinho. Como os chifrinhos eu já fiz e deixei secar. Então, eu vou utilizar a cola instantânea de alta viscosidade da Policol. Porque a cabeça, ela tá bem ressecadinha também. Então, eu venho aqui perto da orelha, no início da orelha, dou um pinguinho de cola instantânea. E vou colar o chifrinho da minha vaquinha. Aí, se vocês optarem em não fazer o chifrinho, não precisa colocar. E a cabeça da nossa vaquinha, ela tá pronta. Aí, eu vou deixar essa orelhinha aqui ressecar, pra fazer as manchinhas da vaquinha. Como é que eu vou fazer essas manchinhas? Eu vou utilizar a cola preta. Tô usando essa acrílica brilhante aqui. Tá? Se vocês não tiverem cola... Se vocês não tiverem tinta... Eu acho que eu falei cola, né? Perdão. Se vocês não tiverem tinta, vocês podem fazer com a massa mesmo. Como é que vocês vão fazer com a massa? Vocês vão abrir um pedaço de massa preta, vai deixar ela bem fininha. O máximo de fina que vocês puderem deixar, quase transparente mesmo. Vão rasgando em tamanhos aleatórios e vão colando aqui na parte da cabecinha e também no corpo. Eu gosto de fazer com a tinta, porque eu acho que facilita bastante, principalmente, quando eu tô trabalhando com linha de produção. Eu vou começar a mostrar pra vocês ali. Não tem mistério essa parte, mas eu sei que tem bastante iniciante que acessa aqui o canal. Só pra não deixar nenhuma dúvida, tá? Eu vou abrir aqui a minha tinta. Aqui, ela tá dura de abrir aqui. Foi. Tem que deixar bem firme aqui em casa fechada, porque senão a Gabriela abre tudo. Ó, na própria tampa eu vou pegar um pincelzinho pequeno. Então, vou vir aqui, ó. Eita, que eu mexi com vocês. Vou pegar, molho na tinta e vou fazendo as manchinhas aqui, aonde eu achar que eu devo fazer. Tá? Quanto mais manchinhas eu fizer, mais fofa ela fica, ó. Minha vaquinha fica bem malhada. Ó, o cabelinho eu acabei de fazer, mas eu vou vir com cuidado e vou fazendo aqui, ó. E aqui, meninas e meninos, vocês vão fazendo as manchinhas, aonde vocês acharem que devem fazer, qual o tamanho, a quantidade. É uma decisão de vocês, tá? Eu vou fazer só esse início aqui, vou deixar dar uma ressecada nessas orelhas pra depois fazer tudo, tá? Eu fiz as manchinhas desta forma na parte do corpinho também, tá? Então, depois eu termino de fazer aqui. Vamos voltar lá pros braços da nossa vaquinha. Já nós fazemos os bracinhos, eu vou utilizar a massa super branco da Policol, pra cada bracinho 25 gramas de massa. Bolinha bem redondinha, sem nenhuma rachadura. Desta bolinha, eu vou fazer um rolinho com a mesma espessura em toda a extensão, até atingir 6,5 cm de comprimento. Vou aumentar um pouquinho mais a minha aqui, ó, 6,5 cm, aí eu vou vir em uma das pontas. Eu vou dar uma leve achatadinha, assim. Vou vir com a massa na cor preta, para cada casco, eu vou utilizar 4 gramas de massa. Bolinha bem redondinha, sem nenhuma rachadura. Desta bolinha, eu só vou achatar na minha bancada. Desta forma aqui. E aqui, eu vou encaixar a massa branca com a massa preta. Vocês podem passar um pouquinho de cola ou água, se vocês quiserem. Minha massa, ela tá bem fresquinha. A massa preta, ó, ela tá grudando bem. Ok? Aí, aqui, ó, com uma esteca. Eu só vou vir aqui, vou marcar a parte do casco, pegando a massa preta e um pouquinho da massa branca. Vou vir fazer marcações aqui nas laterais. Faço na lateral e faço aqui embaixo. As marcações são opcionais, como eu sempre falo pra vocês. Na parte mais fina, deixando aquela corte do casco pra cima, eu venho aqui na lateral e dou um corte aqui pra fazer o encaixe lá do corpo. Se você quiser, você pode apertar diretamente no corpo. Eu gosto sempre de fazer esse corte aqui, porque eu acho que fica menos acúmulo de massa. E mesmo assim, fica bem gordinho. O outro braço, vocês vão fazer da mesma forma, ó. Eu já colei aqui, antes de colar. Lembra que eu deixei, ó, um centímetro dentro do pescoço? Vai ser ali que eu vou encaixar o braço. Então, eu venho aqui, ó, antes de passar a cola. Eu vou encaixar, dou uma leve pressionada. Vejo se tá do jeitinho que eu quero, no formato que eu quero. Ele já fica, ó, a marcação ali. Vou pegar a cola de alta viscosidade da Policol. Vou passar aqui. E eu passo sempre um pouquinho aqui na parte de baixo, ó, do casco que vai segurar no pezinho dela. E vou encaixar lá, ó. Pressiono e só vou acertando aqui, ó. Deixa eu só fechar a minha cola. Como aqui é massa branca com massa branca do corpo, eu sempre faço aquela junção. Porque não vai me dar trabalho nenhum. E eu acho que o acabamento ali fica ótimo. Até porque, mesmo que eu vá colocar a pala ali do vestido, eu gosto de fazer essa junção pra ter certeza que não vai desgrudar. Sem contar pra não ficar aquele acúmulo de massa ali. Acaba sempre ficando um degrau que eu não gosto. Então, eu sempre aliso aqui. Tá? Ó, na parte de trás também. Essas manchinhas que nós já havíamos feito ali no peitoral dela, não se preocupe que a gente refaz tudo depois de novo. Sem problema nenhum. Essa parte aqui eu gosto de alisar. Mesmo que vai vir a pala depois, cobrindo essa parte, eu não gosto que fique ali aquele degrau. Então, sempre dou essa alisadinha aqui, que é maninha minha mesmo. Não leva tempo e eu acho que fica bem melhor, tá? Então, aqui não tem mais o que fazer. A gente vai deixar ressecar essa parte aqui. Depois eu vou vir com a tinta preta. A mesma coisa que eu fiz, o mesmo processo que eu fiz na parte do peito, na parte do corpo, na parte da cabeça. Depois que ressecar, eu vou fazer nos bracinhos também, antes de colocar a pala do vestido. Vamos deixar secar tudo e eu volto pra nós finalizarmos montando ela. Minhas meninas, peça aqui, ó, quase finalizada. Só nós montarmos aqui a parte do pescocinho. Pra fazer a pala, eu peguei um círculo, esse aqui de diâmetro, ele tem sete centímetros. O que que eu fiz? Eu peguei o cortador redondo da Bluestar, do joguinho P, o maior de todos. Usei o maior como molde no meu tecido, tanto de algodão como no tecido de brilho, tá? Fiz aquela composição como eu fiz na saia. Aí, o que que eu fiz? Eu dobrei aqui, dobrei novamente com a tesoura, esse biquinho aqui, eu dei um leve corte pra fazer esse buraquinho ali pra eu colocar lá no corpo. Então, eu vou colocar tecido no biscuit, vou pegar a minha cola de silicone. A minha peça, ela já tá bem ressecadinha. Vou passar aqui, ó, na parte do ombro e também no peitoral. Venho com a pala, coloco lá dentro do buraquinho e sem nenhum mistério, eu vou encaixar aqui, ó. Da outra, das outras vezes, eu usei a pala quadrada, né, retangular. Hoje, eu usei a oval, você pode usar aí no formato que lhe agradar mais. Aí, eu vou pegar a mesma cola de silicone, vou passar aqui no palito, que esse palito vai ficar em contato com a bola de isopor que tá lá na cabeça da minha vaquinha. Vou pegar a minha cola de alta viscosidade da policol, a cola instantânea, vou passar aqui, ó, em volta do buraquinho. Não vou colocar lá dentro pra não corroer a bolinha do isopor e vou encaixar a cabeça da minha vaquinha aqui, ó. Aí, você vê a posição que você quer. Olha que gracinha. Continuando aqui, meninas e meninas, tive que parar pra espirrar. Olha que gracinha que fica, tá coladinha. E agora, você vai fazer aí a decoração na vaquinha que vocês acharem melhor. Aqui, eu vou colocar os lacinhos que eu ensinei lá no meu Instagram. Então, se você tiver interesse em saber como é que eu fiz, eu fiz com os mesmos tecidos que eu usei pra roupa. Então, eu vou pegar aqui, ó, dois lacinhos. Agora, eu vou usar a cola branca, a cola quente, que eu quero que cole um pouquinho mais rápido, tá? Vou passar um pouquinho de cola quente aqui na parte de trás. E vou colar aqui, ó. A minha peça, ela já tá bem ressecada a cabeça, bem sequinha. Então, eu não vou poder correr nenhum risco aqui. Vou colar os lacinhos aqui, ó, na parte do chifre. E vou colocar na pala do vestido também. Vou colocar um aqui na parte da frente. E o lacinho um pouco maior que eu mostrei lá no meu Instagram, como eu falei pra vocês anteriormente, eu vou colocar aqui na parte de trás. A parte da decoração, vocês vão fazer como vocês acharem melhor. E a nossa vaquinha tá prontinha. Olha que amor que ela ficou. Tô completamente apaixonada, um cheiro maravilhoso. Eu fiz ela no tom de amarelo, mas vocês podem usar aí o tom que vocês quiserem. Como eu falei pra vocês, eu não coloquei rabinho, mas vocês podem colocar um rabinho aqui, ó, na parte do corpo aqui atrás, tá? Mas eu achei que ficou muito, muito fofa da forma que está. Brinquem com as cores, com os tecidos aí, que eu tenho certeza que vai sair coisas lindas do ateliê de vocês. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, por favor, dá uma curtida nesse vídeo. Deixa teu comentário, se tem a sugestão de algum sachê de bichinho pra trazer aqui no canal. Que eu trago com muito carinho, como sempre. Um beijo carinhoso, mais uma vez, gratidão. Amo vocês, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo de sachê.